E aí galera, voltamos com mais um vídeo do canal Terrorsauro e no vídeo de hoje, continuemos com o Stardew Valley aqui no canal galera. É sacanagem né? É sacanagenzinha né? Vamos fazer um chocolate galera, que nós vamos para a mina. Sim, iremos para a mina. Nós vamos descer a mina galera. Então eu vou vender uma batata. Deixar até o Geodo aqui, que eu não vou usar. Deixar o Regador aqui, que eu não vou usar também. Vamos só assim. Já vamos cedo para a mina guys. Uma batata. Por cima é mais rápido. Ou por baixo é mais rápido. Não é tanto fácil. Não vamos perder tempo não galera. Já vamos para a mina, que eu quero descer vários andares. Na volta eu pego isso aqui. Não se preocupem, não vai sumir dali. Vamos aproveitar o nosso tempo. E já descer para a mina hardmente. Na verdade eu devia ter ido por cima. Eu achei que era do centro comunitário, eu confundi. Se eu fosse pelo outro caminho de cima, eu ia chegar mais rápido. Me confundi galera, me confundi. Mas não tem problema. Conseguiremos, conseguiremos. Cadê o chocolate cara? Cadê o chocolate cara? Eu não fiz chocolate galera. Eu estou muito louco. Isso aqui dá três de energia. Cinco de saúde. Eu vou ter que voltar em casa, porque eu fiz chocolate e não adiantou nada. Desculpe galera. Não acredito que eu guardei o chocolate de novo. Eu não acredito que eu fiz uma coisa dessa. Olha como o caminho é mais curto aqui por cima. Já perdemos uma hora. Só nessa brincadeirinha. Vem cá porcaria. Vocês também tem dessas? Eu também tenho dessas. Até na vida real. Eu sou assim. Tá? Esquecido da cabeça. Por isso que eu tenho que anotar tudo. Se eu não anotar, não dá certo. Agora vamos. Que a gente ia aproveitar o tempo. Ia chegar lá antes das oito. Já oito e dez. Deprimente. Se o Lino estiver no caminho, eu dou a raiz forte aqui para ele. Se ele não estiver no caminho, vai ficar sem raiz forte. Esse maldito. Beleza. Vamos tentar descer agora os andares galera. Ver se a gente consegue. Minha nossa né querida. Quarenta e cinco. Nossa. Voltar todos esses andares é deprimente. Vai para lá maldito. Morre cara. Nossa. Consegui trancar os dois. Nada aí você maldito. Morre. Morre. Tá carvão pelo menos cara. Isso. Carvãozinho para nós. Carvãozinho nós coach. Calma. Uh. Descidinha. Desce cara. Tô apertando velho. Ó. Duas batidas para quebrar ali. Toma aí maldito. Toma. 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 Ficou vermelho ali. Ficou com raiva. Tá com raivinha do que? Tá com raiva do que maldito? Chega aí. Não é o cara? Chega aí. Pode. Aqui ó. Duas batidinhas agora. A gente consegue fazer a boa. Esse daqui. É duas também. É. Duas batidinhas. Calma. 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 Podia vir a escadinha né cara. Se tivesse a escadinha. A gente não ia reclamar não hein. Pegar essa parada. Beleza. Vou ter que. Nossa. Comecei. Já na segunda. Tendo que explorar já. Ai que triste galera. Ainda só pedra. Muito triste. Quebra certa ali maldito. É. Tá chegando. Zubat. Ah. Tchau pra ti. Tchau pra ti querida. Eu não vou trutar contigo. Pode esquecer. Sem necessidade. Não vou. Opa. Não vou gastar o meu. Meu tempo contigo. Calma maldito. Morre. Calma. 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 Morre. 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 Chega aí brother. Isso. Isso. 49 galera. Curtimos. Curtimos. Tamo legal. Olha quanto ferro vai dar aqui. Que bom. Pega ali. Que diferenciado. Olha. Isso aqui veio de novo. Isso aqui é coisa que a gente já pegou e não há necessidade. Trancou. Já era. Trancou morreu. Opa. Pergaminho dos anões. Isso aqui a gente vai precisar para um museu. São quatro pergaminhos. É o azul, o amarelo, o vermelho e o verde. Se eu não me engano. Morre. Quebrar aqui os cristais. Ver se esse brother aqui. Ver se esse brother. Aí no cantinho, no cantinho, no cantinho, no cantinho, no cantinho. Não sai do cantinho. Não sai do cantinho. Fica no cantinho ali que é sucesso. Ah. Agora achar a saída, né querido. Só esse detalhezinho básico. Pelo menos agora a gente trouxe energia. Qual é a coisa? Só falta ter um bug e não ter saída, né? Eu vou ficar muito chateado. Tomara que tenha saída em alguma pedra. Estamos torcendo. Uma saída em alguma pedra. Cara, 50, cara. É o 50, velho. Vamos lá, jogo. Aê, jogo. Aê, jogo. Aê, jogo. O jogo. Pegamos até uma botas de tundra. Vamos ver se vai ser melhor que a bota que eu estou usando. É mais um, mais um. Dois, um. Curtimos. Opa, como não? Aumenta mais um de um. Tá, interessante. Deu nada. E aí, carvãozinho. Vamos falecer? Tem um monte de carvãozinhos. Pode não, galera. Pode não. Chega junto. Opa, já? Deixa eu só pegar esse aqui. Descemos. O cara me bateu. Esse modo eu tenho. Ah, trancou já era. E dá pra sair, será? Ia ser legal, hein? Se desse pra sair. Ah, é pra lá. Ah, é pra lá, chato. Errou. O cara deu a volta ali e foi embora. Tá bom. Já que ele foi embora, eu também vou embora. Tchau pra ti, trouxão. Vou pegar aqui. Aí, ó. Mais um morceguinho. Vai pra lá, morcego. Beleza. Descemos de novo. Morreu, trouxão. Morre, cara. Demora pra essa galera falecer. Pô, podia já abrir o fundo ali pra nós, hein? Abrir mais uma escadinha. Aí. Esse aqui é diferenciado. Ah, me deixou lento. Maldito. Opa. Botinha boa. Vou ficar de olho na vida. Aí, foi. Droga. Morre, cara. Nossa, esses bichos são resistentes, galera. Calma aí. Vamos comer aqui que a gente já ficou na... Quase na metade do health. Esperar bem aqui a energia. De boa. Morre. Calma. Calma, maldito. Vem cá, cara. Vira a escadinha pra mim, cara. Vira a escadinha, brother. Pô, sacanagenzinho. O cara ainda não virou a escada. Vamos ver se a gente consegue achar a escadinha aqui, galera. Vai. Morre, maldito. Tá aqui tão longe, né, brother? Tentar descer mais alguns andares. Se o dia começa com chuva, ele fica o dia todo com chuva, tá, galera? Aqui no game, pelo menos. Então, você não precisa se preocupar com a sua plantação. Tá chovendo no começo, cara. É mina. Não tem nem o que fazer. Corre pra mina que vai ser mais sucesso. Opa, um geodo. Um homem geodo. Tá, aqui embaixo. Deixa eu só ver o que tem aqui embaixo. Nada de interessante. Vamos ver aqui no cantinho. Nada interessante. Quebrar um aleatório. Vai que a saída... Infelizmente, não é. Não tem nada pra cá. Nem aqui. Opa. Tem um quartzo. Quartzo é importante, tá, galera? Recomendo. Não mais, seja maldito. Opa. Dei uma fruta. Fruta de cristal. Opa. Oh, 55. Legal. Nossa, rendeu, hein, galera? O jogo compensando a gente. O jogo dando aquela compensada, tá? Tu se ferrou, não é outro? Consegui um diamante. Diamante bruto. Conseguimos o diamante, galera. Acho que é 6 horas já. Acho que de mim, né? Por hoje já tá bom. Ah, mas daí o jogo vai fazer eu descer direto, né? Viu, maldito? Fica de olho ali na vida. O H é a nossa health. Morre, cara. Ai. Deixou lento. O ruim desse ataque é ficar lento pra caramba. Aí atrapalha. E a nossa espadinha ainda não é boa. Tem dois aqui, eu acho, né? Ou é só um? Acho que é um... Acho que tinha só um. Opa, errou o trouxão. Aí, trancamos ali, ó. Sucesso. Trancou, já era. Trancou, morreu, maldito. Isso, fica aí trancadinho, você maldito. Ah, agora lá pro outro lado. Aqui já fizemos tudo, já. Agora é só a galera desse lado aqui. E é só essas bolotinhas. Cara chato, né? Tá aproveitando a minha dobreza. Ah, acho que eu não tô te vendo chegar. Tu acha que eu não tô te vendo chegar? Ganhamos até um explosivo. Tu acha que eu não tô te vendo chegar? Aê, saídinha. 57. Ah, o jogo... O jogo é uma tentação, né, cara? O jogo é fazer o cara se ferrar, Master, né? Isso, tranca ali, tranca ali. Ah, droga. De olho na vida, de olho na vida. 57 aí, não vai dar, galera. Já é nove e pouco, já. Beleza, vamos subir. Tá bom por hoje, guys. A gente tem que passar lá e catar um monte de coisa ainda. Já conseguimos descer bastante. Bastante andares. Não vou nem gastar os meus itens aqui. Não há necessidade. Não precisamos de tanta ganância assim. Tá só no começo do jogo. Calma, a gente vai ter tempo de fazer essa mina completa ainda. Tem muito jogo pela frente, galera. Dar aquela descidinha. Voltar pra casa, na tranquilidade. Pelo menos já recuperamos. Descemos bastante na mina. O terreno já tá quase todo limpo. Isso também é uma coisa boa. Deixa eu ver. Isso aqui é pro Gunter. Isso aqui a gente vai vender. Isso aqui sobe. Ele só trocou, na verdade. Isso aqui não precisa. O gosma é legal. Isso aqui guarda. Essa raiz de inverno não precisa. Isso tudo sobe. Esse morcego deixa lá. Cobre sobe. Isso aqui não precisa. Tá, deixa eu ver. Um monte de coisa aqui. A gente vai vender ainda, galera. Isso aqui sobe. Não, isso é pro Gunter. Isso sobe, isso sobe. Sobe e o resto fica. E dois aqui a gente guarda. Acho que essas botas aqui... Tô sem espaço já. Que droga. Tá, vamos deixar aqui. Amanhã a gente gerencia melhor. E guys, vou ficando por aqui. Deixa o seu like. Compartilha o vídeo com os amigos. Inscreva-se no canal pra não perder os próximos vídeos. Volta aí amanhã que nós vamos continuar com mais Estádio Valley. Conseguimos, ó. Opa, novas receitas. Transmutar ferro. Muito bom. Valeu, galera. Até mais. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.